Música Os interessados em começar um curso de graduação ainda neste primeiro semestre de 2022, agora tem uma nova oportunidade. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Erechim, está ofertando vagas no processo seletivo complementar. Então, professor Adário, quantas vagas estão disponíveis e quais são os cursos? São dois cursos que estão sendo ofertados, o bacharelado em administração, com 15 vagas, e o curso de tecnologia e design de moda, com 10 vagas. Como ocorre a seleção e as inscrições? As seleções, neste ano, no processo seletivo complementar, estão sendo feitas pela nota do Enem. Então, o candidato que tiver interesse, ele pode utilizar a sua nota no Enem desde 2016, até o último processo, que foi em 2021, e as inscrições são pelo site ingresso.ifrs.edu.br. É importante que o candidato, antes de iniciar o processo de inscrição, ele tenha também o seu cadastro no gov.br, que é um site do governo federal, no qual, a partir de um único cadastro, ele consegue acesso a diversos serviços do governo federal. E, para isso, ele precisa ter o CPF e o RG. Quando são divulgados os resultados e também quando ocorrem as pré-matrículas? Então, as inscrições vão até o dia 10 de abril, o resultado final vai sair logo em seguida, no dia 14 de abril, e as matrículas serão do dia 15 a 17 de abril. Então, é importante que os candidatos que tenham sido pré-selecionados se atentem para a relação de documentos, pois o processo de matrícula é bastante célere. Então, assim que ele souber o resultado, ele já precisa estar com tudo em mãos para poder fazer a matrícula. Certo, muito obrigada pela participação e disponibilidade. E você, continue nos acompanhando no canal 16 da NET ou pelo YouTube. E você, continue nos acompanhando no canal 16 da NET ou pelo YouTube! E você, continue nos acompanhando no canal 16 da NET ou pelo YouTube!